O LICOTICIÁTIL Bem-vindos ao vídeo e hoje vamos ver juntos um trailer de um drama que já foi lançado e de dois dramas futuros. Então, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Também deixa aquela curtida no vídeo, que sempre me ajuda muito. E vamos ver um trailer aí de um drama que já foi lançado Rebirth for You, Renascimento ou Renascido para Você. E é um drama com dois atores conhecidos do mundo dos C-dramas. Como protagonista temos a Jun Ji, muito conhecida pelo drama As Flores no Pavilhão Rui. E como protagonista temos o Joseph Zen, gatíssimo. E o último drama que eu vi com ele foi O Tempo Voa e Você Está Aqui. Vou deixar aqui no card a sinopse desse drama. Muito legal. Acho que ele fez um excelente trabalho naquele drama. Estou aí animada para ver esse próximo drama dele. Ainda não comecei a assistir porque é complicado manter a nossa lista em dia. Mas se for assistir esse drama, com certeza vamos começar primeiramente vendo o trailer. Então, vamos lá ver. Ele é tipo o casal que começa vergando ali, com aquela discussãozinha. Eu adoro esse tipo de clichê. É verdade. Adoro o casal que se bica. Se bica no sentido figurado. Vocês entenderam. Ele não sabia que ela era a princesa. O robô. Frisezinha clássico também, mas que a gente adora. Exatamente. Vamos fazer um acordo. Qual será? Não sei. Pensou que situação? Uma princesa está com um homem escondido ali debaixo das cobertas. Que demais! Pena que não está escondido pelos motivos que a gente com certeza ia gostar. Um. Hummm... O que você está jogando? O que você está jogando? Você vai ver como eu? Eu vou fazer o máximo que você não me deixe de fazer um fio. Você tem que me vencer. Você tem que me vencer. Você tem que vencer. Você também. Você tem que vencer. Uma vez... 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 Palminhas... Para... O trailer... Os dois estão lindíssimos. Tateada que eu ainda não comecei a ver esse drama. Mas... Começarei. Com certeza vai ser um romance histórico gostoso aí pra gente assistir. Então... Vamos pro próximo. E o segundo trailer que nós vamos assistir. Eu vou seguir aqui a indicação e o pedido de uma inscrita do canal. Que queria que eu reagisse ao trailer de um novo e futuro drama da Yang Mi. Com o Shukai. Então aqui nós temos dois atores muito conhecidos como protagonistas. Nosso queridíssimo Shukai. E nossa poderosíssima Yang Mi. Acho que são dois atores aí pra quem gosta de ser drama que dispensam apresentações. Aqui no canal temos vários vídeos aí... De dramas que eles já fizeram. E acabamos de assistir o novo volume de Pure Eclipse. Com a nossa queridíssima Yang Mi. E acabamos de assistir também... A pouquíssimo tempo... Dois dramas com Shukai, né? Valeu e Osmiles. Vou deixar no card aqui a sinopse. E... Love Poetry. Poesia de Amor Milenar. Também com ele. Tem vários vídeos sobre esse drama no canal. Adorei o drama. E aqui eles vão estar juntos em um drama moderno aí no futuro. She and her perfect husband. Ela e seu marido perfeito. Com certeza Shukai é perfeito. Não precisava nem dizer. E vamos lá dar uma olhadinha no trailer. Vê o que o futuro nos reserva com esses dois atores queridíssimos. Adoro. Eu quero te perguntar uma pergunta. Você gosta de me? Ok. Wow. Essa é direta. Gosto disso. Direta e direta. Direta ao ponto. Exatamente. Vocês dois realmente não se合em. Eu sou o professor de São Paulo de São Paulo de São Paulo de São Paulo de São Paulo. Olá eu sou o professor de tierra. Meu pai prova de ensino. Você está deromado em classe super universitária. Você está? Você está na escola. E todas as pessoas são totalmente diferentes. Eu acredito que você é contrário. Eu não me dá certo. É certo! Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Mecio serve dinheiro. E esse dia eu tenho o grande夢. Um verão. Eu tenho uma filha. Um verão. Eu tenho um verão. Eu tenho um verão, meu tempo. o cara de pessoa normal até parece que ele passaria normal assim tão bonito desse jeito sempre chamaria atenção com certeza é a gente não vai ter se baguinho é apenas de beijos quentes gostei que demais eu não conheço a igreja eu não vou não bate nesse rostinho lindo é pecado é a verdade não minto eu vou botar aqui que fofinho parece ser as fofas dos dois vou adorar ver esses dois juntos com certeza eles vão ter muita química e vou mandar ver juntos vou adorar não, não, fica aqui senta aqui do meu lado é boba não é isso aí obrigado a quem indicou obrigado pela indicação eu nem tava sabendo desse drama fico feliz de ver o trailer com certeza esses dois vão arrasar juntos já tô muito animada pra futuramente assistir temos uma promessa legal então já de um drama moderno para assistir com dois atores maravilhosos e vamos pro próximo e o último trailer que nós vamos assistir é do futuro romance histórico cheio de fantasia estrelado por a nossa queridíssima lindíssima maravilhosa de Uraba isso, 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 isso e o ator Hengi Alun e recentemente aí se tornou um dos meus atores queridos depois de ver Only End Only com eles Memórias de Xangã ou Forever and Ever o drama tem vários nomes assim mas vocês sabem qual é o drama que eu tô falando aquele drama que a gente sofreu bastante sofremos muito a minha reação ao último episódio você consegue sentir o sofrimento mas foi um drama maravilhoso o ator mandou muito bem e ele vai tá aí num futuro drama com a nossa queridíssima de Uraba tô muito animada pra ver esses dois juntos com certeza uma promessa muito empolgante então vamos lá ver o trailer que eu estou animadíssima para saber do que se trata e lá vamos nós peraí 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 um sereio ai meu deus um homem peixe um peixe vive contente aqui debaixo do mar vamos voltar vamos voltar que eu quero ver isso hum peraí me preparar pra ver essa cena com calma aham sim um tanquinho hein a palavra é uma roupa legal ai aaaah tem um peixe desse no aquário aqui em casa pode é claro quem que é um peixinho desse a flecha acorda que demais hum é cheio é cheio ele com cara de geladeira já virou a prioridade do rapaz essa é a nossa diraba de sempre conquistando corações arrasando corações certamente que sim mas eu não quero que isso hum mermaid firetail conta de fadas de sereios sereias estou gostando muito disso adoro essas coisas na água aqui no mar se não eu não sei se não eu não sei eu não sei se não eu não sei se não eu não sei se 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 eu não sei Mentira, tá bem que eu adoro uma treta. Eu quero treta! É... Tem mais! Raposa, raposa! Cadê, cadê? Volta, volta, volta! Ela vai ser raposa de novo? E aí, dessa vez, a Branca, né? Ela vai ser uma raposinha de novo! Nossa, interna raposinha dessa vez! Só que ela não vai ser uma raposinha vermelha! Vai ser uma raposinha branca! Au, au, au! É isso aí, Diraba! Diraba Rainha! Rainha não, porque a Rainha é Angmi, vai! A princesa dos dramas de fantasia! Maravilhosa! Uh, raposinha novamente! Gente! Não! Não vou falar que se eu pudesse eu já queria pra amanhã, porque, realmente, a minha lista tá complicada, acredito que é de vocês também! Mas, agora eu fiquei empolgada pra ver esse drama! Já quero! Quero, quero, quero! Então é isso! Esses foram os nossos três trailers de hoje! Um mais legal que o outro, de formas diferentes, claro! Cada um com a sua particularidade! Com certeza esse último, até porque é fantasia, eu tenho amor por dramas de fantasia! E a Diraba aí mandando ver de raposa de novo, eu vou gostar muito de ver isso! Eu acho que me empolgou mais, com certeza! Não que ver também Angmi com o Shukai ali também, com um love moderno também não me empolgue, mas... Fantasia é aquilo, né? Coração bate mais forte! E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado dos trailers, assim como eu adorei! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscrevam no canal! Até o próximo vídeo! Beijinho! E tchau!